Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal, nós vamos falar uma coisa muito bacana aqui, né, muito boa, dinheiro para receber, né, pessoal, vocês estão ouvindo falar em atrasados aí, né, o INSS liberou aí, mas, INSS não, né, a justiça, mais 2 bilhões para pagar aí, tem gente que está com dúvida, né, da data dos processos de precatório, bom, eu vou dar rapidinho o exemplo para você entender aqui, ó, por exemplo, né, precatórios que foram protocolados até 30 de 3 do ano passado, de 2023, quando vão ser pagos, né, eles vão ser pagos até dia 31 de dezembro desse ano de 2024, pode sair um pouquinho antes, tá, mas vai sair até dia 31 de dezembro de 2024, aqueles que foram protocolados até o dia 30 de março, aqueles que foram protocolados a partir de 3 de abril do ano passado, de 2023, eles também vão ser pagos até dia 31 de 12, só que de 2025, olha, olha que briga, pessoal, quando é precatórios, tá, lembrando, né, que essa liberação, ela acontece uma vez por ano, tá, em 2019 foi no mês de abril, e em 2020 foi no mês de julho, olha como muda de um ano para outro, tá, então é bom ficar sabendo, esses exemplos mostram e tiram a dúvida aí para você, né, que teve aí, por exemplo, no começo de 2023, esses precatórios liberados, vocês viram que até março é até dezembro agora desse ano, a partir de 3 de abril, já está programado para dezembro de 2025, então é bem complicado, tá, mas tem coisas aqui, você pode, por exemplo, abrir mão dos valores, né, quando vão ser pagos, porque existe um limite, tá, para se passar a ser pago em precatórios, até 60 salários mínimos, como é que fica? Se eu quiser receber em IRPV, eu posso? Bom, recebimento de valores atrasados é uma parte muito importante, né, na concessão do benefício, pois ele costuma ser um dinheirinho extra aí, né, isso quando não é uma bolada, dependendo a quantidade de tempo, né, que demora para ser pago, né, esses valores, eles são acumulados desde a data que você realizou o seu primeiro requerimento, tá, ou desde a data que você cumpriu os requisitos para concessão desse benefício, quando você vai começar a receber, é o que eu falei, depende muito da justiça, né, quando está na justiça, ou então, quando você consegue resolver e ter uma liberação dentro do próprio INSS, aí seria através de via administrativa, se você realizou o pedido de algum benefício no INSS, ele foi concedido, você vai receber uma carta de concessão, né, e se estiver tudo correto, você vai concordar com o valor do benefício, você vai receber o primeiro pagamento, tá, e vai receber algum valor, nem que seja pequeno, por quê? Porque se a perícia demora um mês, dois meses, até fazer a aprovação, você tem direito desde a data do protocolo, tá, então, caso você tenha concordado ou não com a modalidade do benefício, também você não é obrigado a receber, tá, você pode, por exemplo, entrar com um processo, no caso, se a concessão foi determinada e você não concorda, houve erro de cálculo, você também pode receber esses valores atrasados na justiça, não quer dizer que se você entrou com um processo, o INSS não vai ter que pagar, tá, eles vão ser pagos, né, no primeiro momento, através de requisição de pequenos valores ou precatórios, como nós falamos, tá, em se tratando de ação judicial, pessoal, a partir da concessão do benefício, esse processo vai ser encaminhado para um contador, para fazer cálculos, apresentar valores, né, que o INSS deve fazer, né, ao segurado que ganhou a ação, não é uma coisa assim tão simples e imediata, tá, assim, a partir da homologação feita pelo juiz, o segurado vai ter direito a receber esses retroativos, só isso já é uma boa notícia, Agora, o INSS pode recorrer? Vamos continuar aqui, tá, pode ser através de requisição de pequenos valores ou de precatórios, como nós falamos, as requisições de pequenos valores e precatórios são ordens de pagamento emitidas pelos tribunais, tá, e elas saem em nome do segurado ou vai cair na agência do Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, né, você deve se deslocar até uma agência bancária com um documento válido sempre, tá, pessoal, é necessário você ter documento com foto, de preferência atualizado, né, aquela fotinha antiga de quando você tinha 16 anos e tirou o RG e hoje está com 50, é bom, é bom atualizar para não ter nenhum tipo de problema, né, quem vai avisar, né, quando os atrasados saírem? Se você constituir um advogado para entrar com o processo, o advogado, ele vai te passar todas essas informações, mesmo porque ele vai ter direito a uma mordida nesses atrasados também, né, diferente da carta de concessão, que é o pagamento muitas vezes simples, é uma etapa direta dentro da esfera administrativa do INSS, a RPV e o precatório já são diretamente sobre o processo judicial, tá, por isso que querendo, né, você pode entrar com o processo sem advogado, mas com o advogado você tem um pouco mais de tranquilidade, porque quem tem a obrigação de dar as informações e acompanhamento aí seria o advogado, né. Bom, existe possibilidade de você receber esses valores antes, antes da ação, né, terminar, só se for no caso de tutela, mas não seria os atrasados. O que é a tutela? Você entra com um pedido de benefício, entra com uma ação judicial, porque o INSS negou os seus direitos, então você vai recorrer. Aí o que acontece? O processo tem fases, tem um andamento, vai ser necessário uma perícia judicial, só que você é o único, por exemplo, pessoa que trabalha e tinha salário dentro de casa, e enquanto você está afastado sem receber, você está sem nenhum tipo de pagamento, a sua família pode estar em risco até de passar fome. Nesses casos, você conversar com o magistrado numa entrevista, o magistrado, ele pode liberar a tutela. O que é a tutela? É quando o magistrado, ele através dos autos, ele verifica que realmente você teve prejuízo, né, que ele tem convicção através de um laudo pericial, e você vai demorar o processo para você começar a receber. Só que a sua necessidade é para hoje, você não pode aguardar. Nesses casos, o magistrado, ele pode liberar a tutela antecipada. O que é isso? Você começar a receber o benefício antes de ele dar a sentença, tá? Mas isso, lembrando, ele não é obrigado a fazer. Às vezes, muitos advogados pedem a tutela e o magistrado não concede, tá? Não é obrigação, tá? As requisições de pequenos valores são pagas, né, num prazo aí de 60 dias, mas elas têm o limite de até 60 salários mínimos, tá? Tem que fazer a soma agora com esse salário mínimo agora de 2024, né, que é 1.412, multiplicar por 60, vai dar aí uma média de 84.600, 84.700. Se for até esse valor, em dois meses você recebe, o precatório já não. Vocês viram, né, as datas que eu dei aqui no começo do vídeo. Então é complicado. Mas você sabia? Olha que informação importante. O que eu passar de 60 salários mínimos, você pode abrir mão para poder receber em RPVs em vez de precatórios? Você não sabia disso? Pois é, você tem essa opção. Você pode abrir mão, falar, eu não quero receber nenhum valor acima de 60 salários mínimos. E o que vai acontecer? Chegou no limite de 60 salários mínimos, você vai receber muito mais rápido. Você não tem necessidade de ficar aguardando. É de se pensar, né, dependendo do valor a mais, que você vai receber mil, dois mil reais. Você vai ficar esperando dois, três anos para receber numa situação financeira difícil em casa? Então olha que informação importante, tá? Isso que você poder renunciar, tá? Processo na justiça, pessoal, é demorado, tá? Processo de incapacidade aí é de 18 a 24 meses. E como eu falei, tem fases aí do processo. Como no INSS é necessário você passar por perícia, na justiça você também passa. Diferente, né, é que no INSS o perito é um médico, mas ele é funcionário público do INSS, tá? Então muitas vezes quando há um indeferimento, o segurado está comprovando que tem a incapacidade, tem toda a documentação. e há um indeferimento, o que a gente pensa de cara, né? Primeiro pensamento, ah, o perito ganha para dizer não, né? Porque nós já ouvimos falar isso, né? Que o perito ele ganha, por exemplo, no caso dele aumentar a quantidade de perícias que ele faz num dia. Então o que acontece? Quanto mais rápido ele dispensa um segurado na perícia e traz outro, ele vai ganhar mais, se ele ultrapassar aquele limite diário e houver, né, perícias extras, ele vai ganhar. Aí já se tira aquela conclusão. Então ele ganha também para dizer não. Ele ganha para negar benefício. E aí isso fica complicado, tá? Isso fica complicado. Já na justiça, não. Esse perito ele é convocado pelo juiz e ele não tem vínculo nenhum com o INSS. Agora outra dúvida muito grande com relação a atrasados é se os herdeiros podem receber, né? Por exemplo, o segurado faleceu, né? E os herdeiros, sabendo desses atrasados, eles podem receber esses atrasados? Sim, eles podem, mas eles devem ser habilitados, tá? O que quer dizer isso? Tem que levar toda uma documentação e serem habilitados para poder receber esse dinheiro. Bom, tem que ter uma certidão de dependentes do INSS, a certidão de óbito, documento de identidade CPF que comprove, tá? O seu vínculo com o falecido segurado, comprovante de residência. Depois que você entrega tudo, você tem que aguardar a habilitação na vara, na Justiça Federal. sendo habilitado, você vai estar autorizado para receber, né? Tem muita gente que não sabe disso, tá? Tem muita gente que tem o pai, a mãe morto e não foi atrás. E às vezes tem lá um bom dinheiro. Como a revisão de toda a vida, que está para sair também, né? Nós vamos ter uma resposta aí agora, parece, em fevereiro, com relação a isso. Se for uma resposta positiva, favorável a todos os segurados, vai ser um dinheirão. Tem muitos que tem aí 100 mil reais, no mínimo, aí para receber, ou até mais, tá? Isso não são todos, tá, pessoal? A revisão de toda a vida é quem trabalhou até de julho de 1964. Nós temos vídeo aqui no canal que eu explico direitinho. É que são muitos assuntos, para ficar lembrando aqui, né? O HD aqui não é... Tá cheio já de informação. Então, muitas vezes, tem que procurar. Fica mais fácil você entrar aqui no canal, fazer uma pesquisa, encontrar o vídeo e assistir para tirar todas as suas dúvidas. Todos os nossos conteúdos aqui no canal têm esse objetivo, né? Trazer conhecimento, mostrar caminhos, ajudar você a encontrar soluções. Por isso, é muito importante, você que está aqui a primeira vez, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, você só tem a ganhar. Colocamos conteúdos e você vai receber uma notificação. De repente, é aquela informação que você está aguardando há dias, há semanas ou até meses para resolver um problema. E você encontra com facilidade aqui. Apresentamos o conteúdo com uma linguagem fácil. Muitos nós colocamos até um pouquinho de humor, né? Falamos algumas verdades que devem ser ditas, né? Ninguém é cego para não ver o que está acontecendo, né? Mas também nós não podemos ficar forçando, porque também pode dar problema, né? Para um bom entendedor, um pingo é letra, né? E NSS não é para amadores, tá, pessoal? Eu sempre falo isso. Então, se inscreva no canal, aproveite aí todos os nossos conteúdos, assista quantas vezes você desejar, tá? E você, meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, é como eu sempre falo, eu agradeço a Deus, né? Pela força, porque vocês interagem, compartilham os vídeos. O canal chega a mais pessoas que estão necessitando desse tipo de informação e isso é sempre bom, porque fazer o bem é muito bom, tá? Então, eu desejo a você muita paz, muita saúde, nós vamos começar uma nova semana. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com prosperidade, alegria, amor, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobra a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.